Oi, meu nome é Juliana, eu sou a Ensina, eu sou a Natália, aluna de mestrado da Engenharia Civil, participante do Laboratório Fluxos. Eu gostaria de convidar você, que é aluno, professor, funcionário da Unicamp, para participar da primeira semana Lixo Zero da Unicamp. A gente tem uma programação no site do Grupo Gestor da Universidade Sustentável, e a gente queria convidar todos que quiserem participar dessa programação. Cada unidade também vai ter uma ação para refletir sobre o seu consumo, sobre a geração de lixo que tem. O objetivo é a gente provocar uma reflexão individual, principalmente nos nossos grupos, de geração do lixo. Será que a gente está gerando o que a gente podia ou diminuir o que a gente poderia? E também, destinação do seu lixo, para onde será que está indo o seu lixo? A gente quer que esse programa seja permanente, então se você quiser fazer parte também, ajudar para organizar outros eventos, e que essas ações sejam permanentes no nosso dia a dia. Até dia 24, vocês estão convidados, mais informações tem lá no site do Grupo Gestor Universidade Sustentável. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho